A viúva de um ex-advogado da Caixa Econômica Federal pediu na Justiça as horas extras trabalhadas do marido. Em 2001, ele foi aprovado no concurso público da Caixa e assumiu o cargo de advogado júnior até 2004, quando pediu demissão. Nesse período, trabalhou 8 horas por dia com jornada de 40 horas semanais, sujeito ao regime de dedicação exclusiva. De acordo com o artigo 20 da Lei nº 8.906, de 1994, a jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, exceto em caso de acordo, convenção coletiva ou ainda em caso de dedicação exclusiva. Mesmo ciente de que, conforme o contrato, o ex-advogado estaria sujeito ao regime de dedicação exclusiva, a viúva alegou na Justiça que o caso do marido é uma exceção à regra e, por isso, a questão deveria ser enquadrada no artigo 224 da CLT, que garante aos empregados de banco uma jornada especial de 6 horas de trabalho e o que passar disso deve ser remunerado com um adicional de 100%. O TRT baiano não aceitou o pedido por entender que já estava descrito no contrato do ex-advogado que aquelas eram as condições trabalhistas impostas a ele, dedicação exclusiva e jornada de 8 horas por dia. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho teve o mesmo entendimento e, por isso, concorda que não há nenhuma ofensa à lei. Sendo assim, as horas extras não são devidas.